Lá no bairro que eu moro a coisa tá melhorando Muita gente tá comprando um ponto pra negociar A minha prima que veio do interior Ela também já comprou seu ponto pra trambicar A coitadinha trambicando noite e dia Pois uma pastelaria já tá dando resultado A minha prima desempenha o seu papel Acontece que o pastel ela não vende fiado O seu marido também tem o seu negócio Mas precisa de um sócio para as coisas melhorar A minha prima tá danada na pirraça Não quer dar nada de graça Quem quiser tem que pagar A minha prima agora já é patroa Pra ela foi uma boa montar a pastelaria Mas o negócio do marido tá descendo E o dela vai crescendo e aumentando a freguesia O seu marido coitado fica danado da vida Tá procurando saída pra não usar violência Ou ele arruma um sócio bem maquinato Ou então pede concordata para não ir à falência A minha prima bem pouco tá se importando Ela tá trambicando, pode falar quem quiser O seu marido se não está satisfeito Ele pode dar um jeito, casca fora e tá no pé A minha prima com a sua clientela Garante o negócio dela com uma grande cortesia Acho melhor ela pensar no futuro E deixar de ser pão duro e dar pastel a reveria A minha prima agora já é patroa Pra ela foi uma boa montar a pastelaria Mas o negócio do marido tá descendo E o dela vai crescendo e aumentando a freguesia E o dela vai crescendo e aumentando a freguesia